Sabia que existem pessoas para as quais a gente nunca vai ser santo, certo, correto, honesto o suficiente? Existem pessoas que se julgam tão acima das outras, que estabelecem para as outras regras de santidade, regrinhas de verdade, de santidade. Existem pessoas para as quais você nunca será santo o suficiente. Uma palavra de consolo, viva sua vida com Deus, pautada na palavra de Deus, dedique seus dias a Deus, porque para algumas pessoas, não importa o que você faça, você nunca será santo o suficiente. Para pensar.